Pessoal do canal Mãos A Horta Eu sou o William E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a minha couve Olha só como que tá bonita Pessoal, são 3 mudinhas Novas Cresce bem rápido E agora eu vou mostrar pra vocês A colheita dela Não essa daqui Você tá vendo como A folha dela tá pequena, mas tá bonita Tá crescendo Se você quer estimular a sua couve A dar aquelas folhas grandes, bonitas Só tem um jeito pessoal, vai colhendo Vai colhendo porque as de baixo que vão vir Vai crescendo E vai ficando muito mais bonita Eu vou colher uma aqui agora pra vocês verem Olha só que bonita O tamanho dessa couve Quer deixar ela assim? É simples, é fácil Vai colhendo pessoal Você vai colhendo sua couve Você vai conseguir Aqui eu vou colher essa daqui As folhas maiores Separando aqui Tá muito bonito Cresce muito fácil Vou colocando aqui Olha só que pé bonito Então é isso aí pessoal Você quer estimular a sua couve A dar folhas bonitas Você vai Colhendo Vai dar uma bela de uma salada agora Dá uma olhada aqui Deixei as folhinhas novas ali Pra crescer Vai crescer rápido Vai crescer Vai ficar bem bonito pessoal E só rendeu isso aqui Dá uma olhada Será que dá pra fazer uma saladinha pessoal? Olha só Como rendeu a nossa couve Já vai pra saladinha de domingo pessoal E ainda vou tirar umas pimentinhas aqui Eu tô tirando ela aos poucos Tô conservando ali E vou tirar E vou fazer um molhinho agora Vamos tirar essas pimentinhas também Pessoal Pra finalizar o nosso vídeo Feita a colheita aqui das pimentas Da nossa bela couve manteiga E é isso aí Aqui tem mais couve Estão crescendo Logo logo já vou colher E é isso aí Você gostou desse vídeo? Curte aí Se inscreve no canal E bora lá Mãos à horta pessoal Um bom dia E bom domingo a todos